E aí galera, pera, deixa a café aqui, já vou correr tanto, dinheiro, 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 e ontem eu já chuntei bastante dinheiro, bastante, dinheiro já pra comprar o nosso personagem, olha o tanto, tem esse, tem esses dois pra comprar, então vou comprar, hoje vou mostrar o espantalho, deixa eu picantear ele, ele assusta os slimes e os morcegos, não não, não, nãoho, não, nãooo, Miau, espera, tá vai, fala em mãe, não, vamos ver a terceira evolução dele, é, agora mega mais rápido, eu acho, tem que eu descreverei o me mata me mata ai 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 personagem quero esse vai nossa não precisa me preocupar com as teias mas eu gostava mais do outro que ele tinha espatinha ele tinha duas fitas mas tudo bem já vamos destaque tchau isso aqui já morre por isso que eu prefiro aquilo mas hoje eu tenho que mostrar esse então eu vou mostrar esse eu estou fofo dai toma vai toma sua cheirosa vai toma toma sua cheirosa vai toma vai toma é um suquinho vai toma suquinho vai toma suquinho do cheirosa vai toma eu não me preocupo mais é só por a só por a só por a vai é só por a ai anda espantado não eu não vou espantar agora não quando tiver bastante mas eu sei lá que é só aqueles bichos não é aquelas cafeiras nem nada assim só sai de uma coisa morre aaaah eu sou sensacional sensual madama oh toma espantar eu porque ele é o espantário entendeu Ele é demais Sensual Ele é muito demais Radical Então quer dizer que eu só vim aqui Fazer Ah não vou dizer, você vai cair em pasteiro mesmo Toma Toma Toma, só cheirão E vai ser difícil Falei que é difícil Morre, Falei Esqueci Ela é muito radical Sensual Esquerante Cada dia Eu vou mostrar Um personagem Se eu não conseguir mostrar esse personagem Eu mostro nos vídeos Mas que ele acaba Ele se explode De tanto medo Falei 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 Morri Eu tinha apertado ali Não, eu não quero Hearthstone Se vocês quiserem vídeo de Hearthstone Escreve Hashtag Hearthstone Se eu curtir E vocês curtirem Eu faço vídeo Tá bom Isto aqui é Espantado Espantado Te merancia Espantado Te merancia Isto aqui É sensação Não, não dá Não, não, não Não Não, não! Tomei soco na segunda Tchau Até mais Corre, corre, corre 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 Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Antes eu ficava muito preocupado nessa parte Mas agora eu não fico Tchau, otários Ai meu Deus Vai ser aqui no canto, vai Vai Cocopalanger Vai Vai Cocopalanger Vai Cocopalanger Vocês são Cocopalanger Ai meu Deus Meu Deus Vai Tom Vai Não Vai Vai Loco Quase fiz uma melancia Esmacada Pelos eslásticos Quero que tem uma referência Tem essa fita melancia com elástico Toma sustinho Toma sustinho Vai vai, reto, 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 reto Não, tio Você tá falando correto Sai daqui Ai, inferno Vai Passa E aço Ai Tá Hoje Hoje não tem Em tu Hoje não tem Em tu Só com sangrando Santa Olhas como o de Roupionix game Roupionix game Rápio 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 Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai sofrer Sabe o que ele respondeu até aquele esqueletinho? Não sei, mas Vamos passar Senta aqui Senta aqui Seu Esquelético Quem já assistiu meu namoradão supi? Ai, que romântica Esse é tão romântico, Laurinha Vai Laura Vai Laura Mi aura Mi aura Locário Femi aura Oi Kutucar 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 Que susto Que susto Tive um obstáculo aqui Como que é fino a minha Rrrr Aí, meu Deus. Aqui, vai, vai. É difícil. É melhor aquela parte. Aí, espotinha. Ele é sensacional sem jugos. Áh! 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 Pai. Suquita Suquita Mamãe Suquita Amanhã Eu compro O feitiço Não queria fazer tanto Mas não quero mais Ó Tá aqui ó Tá parado Sou eu Paula de Fogo Eu quero outra te matar Vai calmo, beca xeram E ele vai te matar Huuu. 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 Seu papai num é do creu E paaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Voltei, voltei Reprei Repreição Repenção Frentsone I'm A A E I K A L I C A L I C O Nossa, quanta pista Ele não sabe o nome disso aqui Não tinha como passar ali Foi uma vez com o guerreiro Só pra mostrar pra você Ele tem esse poste aqui Morre É destruir as coisas Esse é o poder dele Mas eu quero mostrar pra vocês Ó É tipo quanto alguém bate com você Ele fica assim Entendeu? Porque eu gosto dele Então, continuando Ah, que pequena coisa Que era da frente Acabou, galera Esse vídeo vai acabando por aqui Se vocês gostaram, deixa o like Se eu gostei Se inscreve no canal se for possível E fui! E aí Nha Ho!